Olá, queridos amigos, meu cordial boa noite a todos vocês, você que está conectado com a gente, se conectando nesse momento, hoje quinta-feira, a nossa live no programa Açaí Live Show. São exatamente 21 horas, dia 13 de 2 de 2020, estou aqui com o nosso querido parceiro, nosso maestro Melri dos Teclados, que já deu o sinal de positivo, com certeza super positivo, e a gente quer passar essa positividade para você, que está se conectando agora conosco, beleza? Levanta só um pouquinho esse som aí, Melri, só um pouquinho para o povo poder curtir. Isso, coisa boa! Quinta-feira, quinta-feira à noite, muita alegria, com muita alegria, eu vou vendo nossos amigos se conectando com a gente, se conecta, compartilha a nossa live, o nosso Açaí Live Show, beleza, beleza, beleza? Vamos começar a fazer o nosso som ao vivo, anunciando para você que estamos nesse momento ao vivo, também pela Rádio Progresso Belém. É só você que não quer conectar na rádio, você pode se conectar nesse momento com a Rádio Progresso FM de Belém, 102.9, em qualquer lugar, em algum lugar do planeta, você pode estar assistindo pela internet, e também pode estar conectando, pode estar sintonizando, na verdade, na Rádio Progresso FM de Belém. Alô, Edilson, alô, todos os ouvintes da Rádio Progresso FM de Belém, 102.9, você quer ouvir também, você quer só o áudio, né? Galera, muitas vezes, precisa desse áudio, é só se conectar na 102.9. Sintonize e conecte na página Açaí Live Show. E vamos cantar uma canção, agora eu quero dizer para você, que essa canção, ela fala das coisas da nossa terra, aqui do nosso grande e lindo estado do Pará, da nossa Amazônia. Música de minha composição, Romulo Silva e Zarranjo de Mel e dos Teclados. Vamos nessa, é Açaí Live Show! Salve o povo do meu Pará! Aqui tá o nosso açaí, açaí do Bia! Música de minha composição, Romulo Silva e Zarranjo de Mel e dos Teclados. Alô, meu povo, vamos todos nos unir, pra não deixar a nossa Amazônia destruir. Corre na veia, o sangue forte, sou o norte, vermelho, azul e branco as cores do meu Pará. Tão lindo como a Bahia do meu Guajará. Eu vou seguir o meu caminho, semeando amor, cantando em versos maravilhas que meu pai criou. É fácil pra quem não conhece criticar, as maravilhas de meu Belém, do Grão Pará. Lerê-rê-rê-rê-rê-rê-rê, lê-rê-rê-rê-rê-rê-rê. Vem ver o peço do meu povo batalhador, a alegria e a paixão do nosso torcedor. É no canto do azulinho, do alvo e azul, no mangueirão torcendo pelo remo Pai Sandu. Em outubro, o sírio de Nazaré, na cor da manifestação de amor e de fé. Como é paideco, é o delicioso açaí. Na cidade das mangueiras, ver o sol sair. Lerê-rê-rê-rê-rê-rê-rê, lê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê. Sou floresta caipora, sou o canto da linda sereia, eu sou o verde da mata. Sou um pássaro voando, um violeiro cheio de poesia, sou a linda melodia. É só se conectar com a gente Galera da internet, galera do Facebook, compartilha Dá o seu like, dá o seu alô Eu sou floresta, eu sou floresta caipora Sou o canto da linda sereia Eu sou o verde da mata Sou um pássaro voando Um violeiro cheio de poesia Sou a linda melodia Estamos aqui no estúdio MCDS MCDS do Melo e dos Teclados Você quer gravar a sua música? Quer gravar a sua música? O seu brega? Quer gravar uma rocha? Quer gravar um forró como esse aqui que a gente fez? Um pé de serra bacana? É só Daqui a pouco a gente vai colocar aqui Ali está o número do telefone do nosso convidado Que a gente daqui a pouco vai chamar aqui Mas você daqui a pouco vai ver o número para contato Onde você pode fazer o orçamento do seu CD Da sua música promocional aqui na MCDS Trabalhamos com o apoio da Academia Clara Nagata Clara Nagata, Clívia Hair Estúdio E açaí Puro do Bia A galera que está dando essa força para nós E mais uma vez anuncio Estamos nesse momento também ao vivo Pela Rádio Progresso Rádio Progresso FM 102.9 Você está em Belém, está no estado do Pará É só sintonizar 102.9 E vai também ouvir O nosso programa Pela Rádio Progresso FM Que bom poder estar com vocês, viu gente Quero também aqui Anunciar o nosso convidado O nosso convidado de hoje Ele tem cinco CDs gravados Um DVD O cantor Ele é paraense Ele diz Eu sou paraense E sou papa açaí Daí tem o nosso açaí aqui Para ele saborear daqui a pouco Mas nasceu em Goiânia Ele disse que ele dá-lhe um açaí Até o linguajá mesmo é bem paraense Ele nasceu em Goiânia Já participou de vários festivais de música Desde a sua infância Junto em parceria com seu irmão O cantor Cícero Ross E Reginaldo Moreira Também grande compositor Ele participou de vários e vários festivais Inclusive o MPB Shell Em Recife foi muito bom E tem várias músicas gravadas Eu tenho absoluta certeza que você Em algum lugar do estado do Pará Ou em algum lugar do Brasil Já escutou as músicas dele Que a gente vai escutar Na íntegra agora Quero anunciar e chamar para cá Vem para cá o cantor A Mauri Moreira Bora bater palma aqui Mauri Que somos nós aqui né Podendo fazer Esse anúncio todo especial Está aqui o cantor A Mauri Moreira Boa noite A Mauri Boa noite É um prazer imenso Estar participando aqui Junto com vocês Com Romulo Silva E o grande maestro aqui É o Mauri Eu fico muito grato por isso também Para a gente estar participando né Das coisas aqui Bela do Pará É bom O Pará ele é rico né Mauri Em várias coisas Em musicalidade No esporte Na cultura Do povo paraense Eu tenho absoluta certeza Que quem está assistindo A gente aqui Tem gente de todo mundo Que se conecta com a gente Então Gente em Portugal Gente nos Estados Unidos É Aqui mesmo Em outros estados E que morre de saudade Daqui da nossa terra Porque a terrinha é abençoada né Tem a chuva da tarde A cidade das mangueiras A cidade do açaí Isso é muito bom né É muito bom Nossa senhora Aqui é a terra da manga Todo lugar que você anda Tem manga madura Outra Cuidado você Não é preciso sair de capacete Porque pode a manga Cair na cabeça né Mas Açaí Chegou no Pará Ficou Tomou açaí Ficou Ficou Verdade Então vamos falar só um pouquinho Sobre isso Que daqui a pouco A gente vai fazer música Aqui A Mauri Moreira Ele disse Que quem vai ao Pará Parou Tomou açaí Ficou Tem quanto tempo Mauri Que tu chegou aqui em Belém Porque o Mauri Moreira Como a gente anunciou aqui Que a gente fez o anúncio Aqui Ele é nascido em Goiânia Mas ele É um cidadão paraense Ele diz que ele é paraense Já O cantor Cantor é paraense É paraense né De vários sucessos De várias músicas Aí E que a gente já vai começar Chamando aqui Fazendo uma música boa O Mauri dos Teclados Programou aqui Pra gente poder cantar Alguns sucessos seus Que tem muita música Que é sucesso No estado do Pará E que muita gente conhece O Mauri Moreira Mas pra quem não conhece Tá vendo hoje Aqui A gente na nossa live Trazendo esse grande artista Eu em particular Não porque estou do lado dele Mas Sou um cara que admiro muito O trabalho As músicas Que são músicas românticas Músicas boas E que você vai curtir Nesse momento Agora na íntegra Sucesso Do cantor A Mauri Moreira Essa aí live show Brotam raios Quando luas No sorriso cativante Encurtando mais distante Despindo a ninfa Mais lua Tomando fera Por fera No entanto És tão bela Quanto fera Criatura Tens garras De carcará Corpo de fruta Madura Olhos de serpente És todo o mal na semente Que desejo Que desejo Em mim brotar És a sede Mais ardente Que se fez Um jardim No meio do deserto Se estou errado Ou certo Sabe Soei Mais ninguém Nesse mundo Dos insetos Eis um mal Se estou errado Que me faz bem Açaí live show Do entanto És tão bela Quanto fera Criatura Tens garras De carcará Corpo de fruta Madura Olhos de serpente És todo o mal na semente Que desejo Que desejo Em mim brotar És a sede Mais ardente Que se fez Um jardim No meio do deserto Se estou errado Ou certo Sabe Soei Mais ninguém Nesse mundo Dos insetos És o mal Se estou errado Ou certo Sabe Soei Mais ninguém Nesse mundo Dos insetos És o mal Que me faz bem Esse é o cantor Amaury Moreira E seus grandes sucessos Aí no rodapé Você vê o telefone Pra contado Você que quer Contratar o show Desse grande cantor Paraense Vai mais um sucesso Sabor Rosé Bora Amaury E quando eu chego Numa festa Vejo você Com esse sorriso E no vestido Bem bonito Era sua cor azul Sobre a luz vermelha Igual desses bordéis Sua bebida Era licor Tinha um sabor Rosé Nos seus lábios Marcinhos De um jeito Encantador Pra mim Mais que louvor Meu corpo caliente Mas Ela não dá bola Pra mim Seu jeito É mesmo assim Um pouco excitante Bem Nem que o mundo Se afastasse De mim Por apenas um segundo Tenho você No cabaré E quando eu chego Numa festa Vejo você Com esse sorriso E no vestido Bem bonito Era sua cor azul Sobre a luz vermelha Igual Nesses bordéis Sua bebida Era licor Tinha um sabor Z Nos seus lábios Marcinhos De um jeito Encantador Pra mim Mais que louvor Meu corpo Caliente Mas Ela não dá bola Lá pra mim Seu jeito É mesmo assim Um pouco excitante Nem 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 que o mundo Se afastasse De mim Por apenas um segundo Tenho você No cabaré Por apenas um segundo Tenho você No cabaré Valeu! Grande Amaury Moreira E seus sucessos Amaury Moreira Essa música aí É uma música que O paraense Ele se acostumou Desde muito tempo Escuta essa música Tocando Aí E Assim As composições Elas são coisas assim Muito Muito legais Assim E fica no imaginário De cada pessoa Por apenas um segundo Tenho você No cabaré Né? É Isso aí é É a pessoa Que sai por aí Vagando Bebendo aqui Bebendo ali Chega em uma boate Nesses lugares Aí ele Começa a ficar lá E Se atrai Por qualquer pessoa Olha logo Pela bebida Pelos lábios Tudo saborose Mas ele lembra Que tem mulher em casa Aí ele Por apenas um segundo Tenho você No cabaré Aí corre Olha Mas é bom Que cada pessoa Ela cria a imagem Das músicas Que a gente compõe Cada pessoa Ela fica tentando decifrar O que é Que o compositor Repassa Qual é a mensagem Que passa Aí o Amaury Moreira Mais ou menos Deixou Aí dito Como é que ele Ele conseguiu Fazer essa composição Aí Que é para o povo Ter mais ou menos Uma ideia Gente Amaury Vamos fazer um giro Agora das pessoas Que estão Online com a gente Vamos colocar as mensagens lá Que é para a gente poder É só É só ir lá No face mesmo Volta lá Vai ali Isso Aqui É na verdade Está desativado lá Vamos ver por aqui então Antes disso Enquanto isso Tá Enquanto isso O que sabe que tu faz Serve aqui Um pouco do açaí Do Bia Aqui para o Moreira Isso Agora a gente vai É o momento Tá Tudo 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 normal Tudo filmado Ele perguntou se está filmado Aqui é tudo ao vivo Até inclusive a gente vai tomar A intenção é a gente ficar com a boca preta mesmo Viu Aqui a gente fica com a boca roxa Aqui do açaí Que é o açaí ofertado pelo Pelo nosso querido Abraão Lá do açaí do Bia Isso Olha Farinha de bragança E um açaí gostoso aí Para a gente poder tomar Enquanto o Amaury Ele vai saboreando O nosso açaí Aí Eu Quero mandar um alô Todo especial aqui Para os nossos amigos Que estão conectados com a gente O Jackson Brito Ele É Artista também como a gente Grande tecladista Um abraço Jackson O Alberto Braga Meu querido amigo Perão Não perco esses dois Na verdade Hoje é três Viu Perão Aqui junto com Amaury Moreira Adelson Barros Manda aí um abraço Para mim O Adelson Está em Tomeaçu Alô galera de Tomeaçu Alberto Na próxima quinta Vou levar pizza Para a gente Olha Pode trazer Tudo é bem vindo Aqui meu amigo Alberto Braga O Perão O Chulamba Manda um alô Aí para o Chulamba Em Cametá Da Banda Túria Um abraço Um abraço Meus Um abraço Meus primos Olha Perão O Meus primos Que vai colocar Vai colocar uma bandeira Do Pai Sandu Aqui até Para receber Rapaz Esse cara Está de sacanagem Aliás Eu quero mandar Um forte abraço Para a torcida Do Pai Sandu O Pai Sandu Que venceu O último clássico Domingo Contra o Remo Todos sabem Que eu sou torcedor Do Remo Mas aí Nessa hora A gente Parabeniza a torcida Do Pai Sandu E parabéns Ao clube do Remo Que ontem conseguiu Também a sua classificação Para a segunda fase Da Copa do Brasil Então para todos Os torcedores Aqui de Belém do Pará Eu acredito Que o povo No momento Está com certeza Está se alegrando Com o que tem acontecido No nosso futebol O Gildo Barbosa Já estou tomando uma Rômulo Gildo Um abraço Para você também Ian Melo Está assistindo O Ian Melo É filho do Walter Melo Que bacana Olha o Walter Melo Vai estar aqui com a gente Também fazendo esse bate-papo E a gente manda um abraço Para o nosso querido amigo Ian Melo Laurindo Vai nessa Grande Dilso Galera Está conectada com a gente E também Está escutando Está sintonizada Na Rádio Progresso 102.9 O Chulamba Alvir diz Não perco Toda quinta-feira Ele está com a gente O Marcos Santana Está conectado O Jorge Paulo O amigo Jorgeão Lá do JVC Ele conta uma história Que é um fato Viu A maioria de gente Muito boa O irmão dele Me dava Me dava carona Para ir da Sudam Trabalhar Saudade dessa época É o Jorge Grande Jorge O Jorgeão Ian Melo Ligado Na Saí Live Show Grande abraço O Douglas Está assistindo O grande Douglas Costa É o filho do Jorge Moraes Está aí também assistindo E agora a gente falou O Júnior Bill Está assistindo com a gente Lá em Manaus Alô galera de Manaus Um abraço Um abraço Um abraço ao meu querido amigo Júnior Bill A Ingrid É Ingrid Giovana Lima Também está conectado Jackson Brito Do Swing Moreno Sim do Swing Moreno Do João Do Vlad Essa galera Representa muito bem Viu Galera muito boa E a gente manda Esse abraço especial O Nilson Sarmento Eu tenho um CD Que comprei Direto do artista Olha só Dá um abraço Para o Nilson Sarmento É ele que comprou O teu CD Viu A Mauri Moreira Nilson Sarmento É o Nilson Nilson Sarmento Nilson Sarmento Aquele abraço Para você Pronto A Sildene Xavier Cantor A Sildene Xavier Está assistindo O Carlos Pompeu Também lá do Limoeiro Toda a galera do Limoeiro A gente manda um abraço Todo especial Ao Romeu Pantoja Alô Romeu Vai estar aqui Com a gente também Oi Oi Mauri Eu estou gostando Aquele do açaí Que eu estou tomando direto Esse aí é o açaí do Bia Oi É da lá do Bia Diz assim Abraão Está show de bola Abraão Está show de bola O açaí aqui Está gostoso Está muito bom Açaí do Bia Eu aproveito logo Essa deixa Para dizer que o açaí do Bia Fica na Mundurucuz Na rua dos Mundurucuz Próximo a Bernardo Saião Ali bem na entrada Da Orla de Belém Você quer saborear Um açaí gostoso O açaí do Bia Lá na Mundurucuz Próximo a Bernardo Saião O Edivan Penha O nosso querido amigo Jesus Ele diz Fala meu amigo Rômulo Melri O rei dos teclados Mande um oi para mim Um abraço para você Meu querido amigo Jesus O Chulamba também A gente mandou um abraço Peter Sena Fala parceiro Suas balas O Jorginho O grande Jorginho Sedução Marcelo Silva Ligado Em Santa Cruz do Arari Galera de Santa Cruz do Arari Adriano Lobo Tamo na área Abraço meu brother Um sucesso Fala Mauri Um abraço Do Jacó O Antônio Antônio Carlos O Jacó está mandando um alô Para ti Um abraço Aquele abraço Para você Fico muito grato Desculpa aí Se você não tomou açaí Eu tomei agora O açaí lá do Do Bia O açaí do Bia O açaí do Bia Então mas Tudo bem viu Abraão É Um abraço Um abraço para o Abraão E toda a equipe do açaí do Bia Para você Olha eu quero te falar um negócio Pode falar Maurício Viga Você não conhece Lá no Vero Peso Lá tem o Zé do Gole Zé do Gole Galera do Gole Com certeza está lá Com o Zé do Gole Lá no Vero Peso Não é Maurício Ele vende lá Cachaça de Jambu A cachaça Que ele prepara A misturada Toda lá Pois é Na próxima vez Tu traz Fala aqui É para te ter trazido Pelo menos Um meio litro Olha não Mas na próxima vez O Zé do Gole Vai me ajudar Eu vou trazer Para ele Para vocês Pois é É a tradição Ali do Vero Peso Ali Pertão de verde A farinha ali É Então lá tem O Zé do Gole É a onda Do Vero Peso O Adriano Pitty Está ligado com a gente Grande produtor Grande músico também Ele ainda agora Estava até dando Algumas coordenadazinhas Básicas para nós Um abraço Adriano Pitty Você mora no lado esquerdo Emerson Farias Também está assistindo Outro grande irmão O Mário Machado O Mário Belém Brevemente também Teremos a sua presença Aqui para a gente Fazer esse bate-papo O Maiko Sullivan E ele está em Macapá Galera de Macapá Gente Vamos agora Aqui É É Seguir Mais um pouco Aqui para a gente Poder falar Fazer esse bate-papo Daqui a pouco tem mais música Com a Mauri Moreira A Mauri O Amauri Ele Ele participou Do Festival MPB Shell Em Recife Como foi Que foi esse festival MPB Shell É Foi em 81 Era Junto com Popola Popola É A música é Futuramente O pedaço dela é assim Futuramente Recentemente Decentemente Viveremos Futuramente Recentemente Decentemente Viveremos Ô negra Vê se aguentar A ocorrência Tenha dó E paciência Que tudo Vai melhorar Eu sei Que o Granfininha Amalfadinho Granfininha Amalfadinho Tem três carros Sem andar Olha que música legal Gente Antes de começar Aqui o programa A gente estava Fazendo aquele bate-papo Rápido Aí eu perguntei A Mauri Quantos anos Tu tem de carreira O Amauri Disse Rapaz Eu nem sei Como é Nem consegue Responder Se eu for falar Se eu for falar Quantos anos Eu tenho de carreira Você pode me dizer Logo É a Bela em Brasília Todinha de carreira Ele desde criança Ele canta Não é Amauri É No meu colégio Começou o festival Ali em Marabá Também morei lá Coleção Terezinha Então você lá Tinha um festival Depois ele cresceu Foi parar lá No Zinho Oliveira No estádio Estádio Zinho Oliveira É Aí ele já participando Todo mundo Aí vinha o Seu Valência Vinha esses cantores Tudo participar Do festival Eles faziam show E a gente participava Cantando Então foi assim Que foi a carreira Do Amauri Moreira Então na verdade O cara já nasceu Cantando Então a gente diz assim O cara já nasceu Cantando É para a gente Poder chamar Mais um bloco De música Com Com essa música Que é sucesso No Baile da Saudade Aliás Não essa música Todas as músicas Do Amauri Moreira Hoje são muito executadas No Baile da Saudade Para você que é DJ Você sabe o que eu estou falando É verdade Você também que é ouvinte Gosta do Baile da Saudade Vai curtir Mais um sucesso Do cantor Amauri Moreira Essa música Em volta pra mim É minha Passa o som De Belbrando Nogueira É sucesso Volte pra mim Por favor Eu estou Esperando Não importa Eu sou mesmo assim Mas por favor Volte pra mim Meu amor Sem você Eu não tinha um segundo Nesse instante O amor se transforma Profundo E sem você Só penso em morrer Minha loucura É uma coisa tão linda Que explode por dentro De tanta emoção Sem saber Mas por favor Volte pra mim O amor É fogo e paixão Que invade o meu coração Aumentando o prazer De tanta tesão Volte pra mim Por favor Eu estou te implorando Tô mentindo Estou achorando Mas por favor Volte pra mim Volte pra mim Por favor Eu estou te implorando Tô mentindo Estou achorando Mas por favor Volte pra mim Mais um sucesso Venha Mauri Quando florescer Mais logo amanhecer Você minha vida Meu bem Eu te amo Quando acontecer Vai logo florescer Quero a vida normal Meu amigo legal Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal Meu bem Eu te amo Meu bem Eu te amo O que é legal E é sempre Cositão Tudo que toca Sabe o que é isso De ser Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal Eu te amo Meu bem Eu te amo Cuca legal E é sempre Cositão Eu te amo Meu bem Eu te amo Cuca legal E é sempre Cositão Valeu Que coisa linda Meu bem Eu te amo Amamos todos vocês Que estão conectados Com a gente No programa Açaí Live Show Fazer mais um giro Zinho aqui Aqui o Peter Sennig Só falta o camarão Com esse açaí Parceiro Nem falha Como diz o caboclo Do interior Que nós semo Como diz o caboclo Mas nem falha Mas o açaí é lá do Lá do Bia É o açaí do Bia Vamos ver aqui O Mr. James No estúdio James Gravações Lá na Guiana Francesa Está ligado com a gente Érica Nogueira Manda um abraço Érica Cravo Nosso grande compositor Cantor Velha Guarda Maury Moreira O Mário Machado O Mário Belém Que está mandando esse alô Para ti Viu A Maury O Michael Surivan Ele Mário Belém Me abandonou aqui Macapai Está se referindo aqui Edivaldo Albuquerque Está assistindo O Gui Valente Também Nosso querido Moreno Gui Lá do Limoeiro Também conectado Assistindo A nossa live DJ Duda Moral DJ Duda Moral Nunca tocou uma música Da Maury Moreira Ele toca todas Tonzinho Ribeiro Tonzinho Safadão Eloy Oliveira Galera conectada Com a gente Queremos anunciar Também Para você Que o número De contato Os contatos Para show Da Maury Moreira Eles estão aqui No rodapé Você pode Ver aí O número De contato Cadê o CD A Maury Moreira Tem o CD Ele tem DVD Tem 5 CDs gravados Aqui Olha só que CD bacana Quem quiser comprar o CD É só ligar também Pelo telefone Ou então ligar Para a Melriã Olha aqui Dá um close Lá no CD Lá na frente da câmera Lá Melri Aí quer para o povo ver Esse aí é o CD Da Maury Moreira Olhos de Serpente Exatamente Olhos de Serpente Foi a primeira música Que nós executamos hoje Que música bonita Nós tocamos No nosso repertório Nossos shows Conta um pouquinho Da história dessa música Olhos de Serpente Essa música Ela nasceu ali Por Marabá É um amigão Que apareceu lá Ronaldo Alves Ele é da Paraíba Aí ele fez Essa música E mandou eu cantar Então eu tenho A participação dela Porque eu sou Cantor Intérprete da música Então fiquei sendo Compositor Junto com ele Mas é Ronaldo Alves Da Paraíba Grande Ronaldo Alves Da Paraíba Fez essa música aí É uma música também Super executada A gente escuta ela Muito em vários lugares E também Sabor Rosé também E todas essas músicas Elas fazem parte Do nosso repertório A Maury Quando foi assim Que o A Maury Moreira Escutou uma música Tocando no rádio Assim Disse Bom agora Eu consegui o que eu queria Porque na verdade Todo artista Ele tem o sonho De escutar a música De tocar no rádio Exatamente Na televisão Você tem lembrança De qual foi a primeira música Sua que tocou Após a primeira música De repente Foi aquela sim Igual ao príncipe A princesa Então vamos com essa música aí Pra gente não perder o embalo É o príncipe A princesa Sucesso Do Amaury Moreira Vai É com a gente Açaí Live Show É o príncipe A princesa É o Romulo Silva Melri E o Amaury Moreira Ao vivo Quando eu te vi Pela primeira vez Não pensei que eu ia Me apaixonar Tudo aconteceu Tão de repente Só não consegui Evitar Quando eu te amei Pela segunda vez Não pensei que eu ia Me apaixonar Me apaixonar Era como se fosse brincadeira Só nós dois juntinhos A se amar Igual ao príncipe A princesa Se amando A luz Do luar Esse ator É nossa fortaleza Nele nada pode Penetrar Vai pra todas as princesas E pra todos os príncipes Que estão conectados Com a gente Quando eu te amei Quando eu te amei Pela segunda vez Não pensei Não pensei que eu ia Me apaixonar Era como se fosse brincadeira Só nós dois juntinhos A se amar Igual ao príncipe A princesa Se amando A luz Do luar Esse amor É nossa fortaleza Nele nada pode Penetrar Several do Serrão dos Santos Bona que tá Moisés Costa O Dringling Boa noite meus amigos Boa noite meu irmão Março Sassou Essa aqui tá feira animada No Açaí Live Show Amor de que rapaz? De Catané Eita mulher ingraça Você zombou de mim Não pensei que você Depois de tudo que eu fiz Fosse mal assim Você mulher da rua Que nunca foi pura Que nunca foi pura e na luz do luar Jogou tudo fora Hoje vive com outro Só pra me perturbar Já estamos ao vivo Já estamos ao vivo na verdade Estamos ao vivo Aqui Gente Queremos pedir desculpa pra você Tivemos aqui uma queda de energia Aqui mas já retornamos Aqui com o cantor Maurinho Moreira A gente tem A gente tava cantando a música Amor de Cabaré E foi na hora que a gente teve aqui O nosso pequeno apagão de energia É a empresa que administra a nossa energia Infelizmente isso aconteceu Acontece algumas vezes Mas o povo tá voltando a se conectar Aí com a gente Várias pessoas Isso Todo mundo se conectando Novamente Aí O Jorge Luiz Andréa Vilhena Maria de Belém Também entrou E mais gente vai se conectar Aqui com a gente Mauri dos Teclados Vão fazer mais música aqui do Amauri Porque a gente passou esse tempo Não A gente já vai fazer uma outra música Mais um sucesso Sem deixar a peteca cair Sem muito papo Porque o povo quer ouvir mesmo é música Então Vamos com mais um grande sucesso Do cantor Amauri Moreira É Isso aí acontece né A gente tá ao vivo E mesmo até o O grande Fausto Silva né Que Comanda os domingos lá na Rede Globo Que é uma empresa grande né Ele diz que quem sabe faz ao vivo Então Estamos aqui Ao vivo com Amauri Moreira O povo se Reconectando com a gente E vamos com mais sucesso Amauri Moreira O meu amor Tô te correndo O sonhador Na vida vou vivendo Sozinho Toda minha vida Esperei você chegar E a decepção Era não ver você voltar Pra mim Mas por favor Escreva-me Não tem nada com isso Vem mais um sucesso Do Amauri Moreira Alô Jorge Luiz Alô Chuchu Eu vou encontrar Alô Lúcia O que você deixa O espaço na vida O amor No infinito Aonde ela for Por favor Meu amor Aonde ela está Conte logo Uma história Desviste um papo Legal Informal Isto é uma Praça Mora E o queiro É sempre mais Esse amor Nesse espaço Infinito Está indo longe Demais E bem mais rápido Do que meu próprio Grito Eu quero É sempre mais Esse amor Nesse espaço Infinito Está indo longe Demais E bem mais rápido Do que meu próprio Grito Esse é o Maury Moreira Meu Deus Que aquilo Jesus Cristo É espaçonave do amor Qual é? É? É um disco voador O disco voador Meu Isso é uma praça Mas como é rápido Bora Valeu Valeu Fico muito grato Também Meu É isso aí Quem quiser ceder É só ligar aqui Para o Meu Ligar para o telefone Para contar O telefone Eu deixo aqui No Meu Meu Eu vou levar em casa Ele já está no rodapé Está aparecendo aqui A Maury Moreira Muito obrigado De coração Desejo todo o sucesso Do mundo Esse bate-papo Foi muito importante Muitas pessoas Aqui Elogiando Aí o trabalho Que você desenvolve Há muitos anos E é isso que nós queremos É trazer vários artistas Como você Aqui Ele que Como a gente destacou Ele Vários cederes gravados Festival Canta desde sempre Na verdade A gente falou sobre carreira Então isso é muito importante Principalmente para a gente Que hoje está na estrada A gente tem menos tempo De estrada Mas a gente Quer alcançar coisas grandes E para quem Se conecta também com a gente Eu acho que em qualquer segmento A pessoa precisa ter perseverança Que é para poder Alcançar os seus objetivos Fazendo sucesso E a gente parabeniza você Porque você é um artista Paraense E de grande sucesso Na nossa região E eu tenho absoluta certeza Que muita coisa boa Ainda vai acontecer Na sua carreira Muito obrigado A Maury Moreira Muito obrigado a você também Romulo Eu fico muito agradecido De estar participando Com vocês Ao vivo Então para mim Eu fico muito grato A Maury Moreira Bacana Enquanto isso A Maury pode ficar por aqui Tomando o açaí Que é o açaí do Bia E vamos fazer Mais uma sequência Daqui a pouco A gente está chegando Aí ao final Da nossa apresentação Da nossa live De hoje Vamos fazer Então assim A gente está no clima Do carnaval Então a gente quer destacar Também que dia 25 Terça-feira gorda Estaremos lá no Mosqueiro Lá no Farol Junto com a Cleide Moraes O bloco Cleide Mania Vai ter a nossa presença Romulo Silva Melri dos teclados Bocão dos teclados Também vai estar se apresentando E claro A rainha da saudade Cleide Moraes Então não perca Dia 25 De fevereiro Terça-feira gorda Lá no Mosqueiro Concentração na Praia do Farol Vai até o Chapéu Virado Vai dar aquela volta bacana E a gente espera que você Compre seu abadá E esteja com a gente Lá no Mosqueiro Esse final de semana Nós teremos aí Um evento Da melhor idade Eu costumo dizer Que é a melhor idade Não é terceira idade Não É da Asa Celpa Que são os aposentados Da Celpa E vão fazer carnaval Vão fazer machinha Vão fazer entre outras coisas Também No sábado Teremos um evento particular E no domingo Por enquanto Nossa agenda está vazia Mas a gente quer Dar um forte abraço Um abraço no coração Um abraço em você Um beijo no coração Um beijo em você Que está conectado com a gente Muito obrigado E vamos com a música Vem, Mauri Maria Aparecida Porque apareceu na vida Maria Sebastiana Porque deixou Estão bonita Maria de Lourdes Porque me pediu Uma canção Pra ela Salete fez chafé Que é um chá de café Que eu gosto E naquela semana Tomar chafé Foi um vício E lá, e lá, e Por que quis me ver E foi lá no hospício Sandra Sandrinha Sandra Sandrinha Ô Sandra Valeu, Mauri Sandrinha Para fazer aí Um concorri Só no carnaval Vem com a gente Vem, Mauri Eu fui embora Meu amor chorou 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 Vou voltar Eu vou nas asaguinhos Um passarinho Eu vou nos beijos De um beija-flor Eu vou nas asaguinhos Um passarinho Eu vou nos beijos De um beija-flor O tic-tic-tac Do meu coração Renascerá Do tic-tic-tac Do meu coração Renascerá De embalada É semente E um novo dia Nordeste Sofrimento O povo lutador Entre mares E uma terra E você eu vou E eu quero Te namorar Amor E eu quero Te namorar Amor Teu lábio É tão doce Doce Feito mel Toda a sua beleza Feita cor do céu Quero me agradecer Sentir o teu calor Rolar pra lá Na cama Me chamar de amor Fazer-me poesias Pra te conquistar Deixar-me simplesmente Coberta de flor Quero me aquecer Sentir o teu calor Amor É só me chamar Que eu vou Amor É só me chamar Que eu vou Eu tô sentindo a falta de você Sonhando que eu te vejo Espera amanhecer Com todas as palavras Soltar pelo ar Eu quero Te namorar Amor Eu quero te namorar Amor Eu te bander 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 Preta Que eu quero Te namorar Amor Grande Melri dos Teclados, Jorge Luiz, Marcos Souza Vinícius, você achou, irmão, parabéns, sucesso, Tiago Pereira, Ediseu Cordeiro, galera conectada com a gente, Michel Araújo, vai de Salva Terra, Suzy Nascimento, minha tia lá no Rio de Janeiro, Marcos Fernando, fala Rômulo, fala Marco! Música Eu te quero só pra mim, você mora em meu coração, não me deixe só aqui, esperando mais um verão, Te espero, meu bem, pra gente se amar de novo, mimar você, nas quatro estações, relembra Música O tempo que passamos juntos, bem bom de ver Andar de mãos dadas na beira da praia, por esse momento eu sempre esperei Música Eu te quero só pra mim Você mora em meu coração, não me deixe só aqui, esperando mais um verão, te espero, meu bem, pra gente se amar de novo, mimar você, nas quatro estações, relembra Música O tempo que passamos juntos, bem bom de ver Andar de mãos dadas na beira da praia, por esse momento eu sempre esperei Música 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 Você vai poder assistir, tanto no YouTube, como no nosso Facebook, na nossa página, na Say Live Show, tem todos os programas. E essa live, ela está dividida em dois. A primeira parte, que foi interrompida por causa do problema de energia, que deu rápido, a gente ficou no escuro aqui, mas retornamos. E a parte também do retorno. Gente, muito obrigado de coração, a gente vai encerrar com mais uma música, assim, nesse clima. Vamos que vamos. Vai! A nossa saideira. Terça-feira gorda, 25 de fevereiro, no bloco Clê de Mania, lá no Mosqueiro, lá no Farol. Todo dia no mar do farol, vejo você num banho de sol. Uma figura linda, raio de luz que brilha em meus olhos. Dia dos namorados, nós dois abraçados a sol. Só você me deixa encabulado, só você me deixa feliz de papo pro ar. Vem me dar, vem me dar, vem me ver, vem voar no prazer, vem me ver, porque sou louco por você. E lá no farol. E lá no farol. Lá, 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 ô me, ô mãe. E lá no farol. E lá no farol. Lá, 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 ô me, ô mãe. E lá no farol. Lá, 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 lá no farol. Então, vamos tocar mais uma música assim, hein? Lá no farol. Lá no farol. Lá no farol. Cantando esse sucesso pra você Agradecendo, muito obrigado Compartilha, dá o seu like Dá o seu alô Aí pra gente poder anunciar aqui você Muito obrigado de coração Vem o Melri Assim a gente vai terminando A transmissão do programa Saí Live Show Obrigado, Maurinho Moreira Pois eu me ponho a pensar Em nosso amor e nos momentos que passamos Assim é dependido a cantar Meus sentimentos nessa história de quem amo Sei que às vezes eu falhei Em sua vida quase sempre estava ausente Mas entenda que sempre eu te amei Aí a Michelle Amador cantava comigo assim, ó E eu só te peço, não me diga e não te amo mais Porque é melhor saber que estás presente Porque você ainda está no meu coração Para motivo para voltar a quererte Se eu quero crer que meu amor não vai passar Meu orgulho vai me levar a esquecer de Não te prometo que também eu vou ficar E em sua vida não vou mais estar presente Não vai embora Ai, 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 amor Não vai embora Ai, 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 amor Não vai embora, amor Não vai embora Não vai embora, amor Não vai embora Toda quinta-feira tem o nosso programa Açaí Live Show E hoje a gente vai encerrando Desejando um final de semana abençoado Cheio de paz Cheio de grandes realizações Muito obrigado Que Deus abençoe Até quinta-feira que vem Eu sentado aqui junto com o meu parceiro Melri dos Teclados E mais um convidado Compartilhe a nossa live Dê um like Curte a nossa página Obrigado Açaí Live Show Beijo Tchau